Boa noite, crianças, netinhos, bisnetinhos da Dona Moça. Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre um bichinho que ronda por aí. E eu quero falar hoje com Cailane, Bruna, Betinho e Cauê, Isaac, Davi e Alice, Lucas, João, Miguel e Alicia, Bianquinha, Benício, Vicente, Ravi e Manu. Vocês já ouviram falar de um bichinho que está aí fora afetando as pessoas, fazendo com que elas fiquem dodós. Então vocês tiveram que ficar em casa. O nome desse bichinho, como é, quem sabe? Coronavírus. Por isso vocês não podem sair de casa para não ficar dodós. E tem que ficar em casa obedecendo o papai e mamãe. E para alegrar vocês, nós vamos cantar uma musiquinha que todos vocês conhecem e gostam muito, que é a musiquinha do Sítio do Seu Lobato. Vamos lá? Música 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 E agora, crianças, nós vamos deixar uma frase para vocês. Fique em casa. Beijo!